Vamos lá gente, vamos falar em relação a hipertrofia Depois de um certo nível de desenvolvimento muscular Depois de uma determinada idade A gente já não consegue um volume muscular normal Isso, a gente faz de tudo O educador passa para os exercícios O nutricionista passa a dieta A gente faz tudo direitinho Mas a gente permanece com o mesmo peso muscular Por que isso? Por que eu não consigo crescer igual o meu amigo aqui do lado? Isso se deve a uma produção hormonal Que não é compatível com o volume muscular almejado A gente precisa de hormônios compatíveis Com a quantidade de músculo que eu desejo E também uma decadência hormonal Que é por N motivos Algumas pessoas inclusive estão super satisfeitas Dos resultados de modo natural Foram desenvolvidos com uma boa alimentação Foram desenvolvidos com um bom treino Descansaram da forma correta Isso eu admiro muito Mas tem outros que procuram Que acrescentam um tratamento estético hormonal Para ultrapassar esse limite natural E consequentemente Obter os resultados tão sonhados Para esses que ultrapassam o limite natural Vai uma dica Primeira coisa Utilize um tratamento estético hormonal Se for elaborado por um médico Para evitar qualquer outro problema Qualquer coisa que a gente já conhece Que pode acontecer A hora certa de introduzir esse tratamento É quando a dieta e o treino Já não conseguem os resultados hipertróficos Que a gente almeja É meio que estagna Para de desenvolver E isso também vai depender de vários fatores Disciplinares e biológicos Ok? Então agora vamos falar para quem está querendo perder gordura Em relação a redução de gordura Alguns pensam que só porque tem a idade avançada Ou só porque está com o metabolismo lento Não vão perder gordura Escuto isso todos os dias aqui no consultório Todos os dias alguém vem com essa mesma história Achando que é incapaz Porém eles estão totalmente equivocados A idade avançada O metabolismo lento Eles tem relação com uma baixa produção hormonal E isso o qual vai desenvolver resultados lentos Mas também não vai ser estagnados Como no caso da hipertrofia O que não tem como fazer É o paciente de forma natural Ter um percentual de gordura corporal Igual um atleta de fisicoturismo Isso aí é óbvio que a gente não vai conseguir Tá certo? Porém, todo mundo Todo mundo consegue obter uma redução de peso Mesmo com uma baixa produção hormonal E mesmo com uma idade avançada Basta a gente ter disciplina Vamos falar a verdade É isso Para intensificar a redução de peso De forma natural É só usar algumas substâncias Que eu considero como termogênicas Tem as termogênicas naturais Exemplo do café Do café com canela Do óleo de coco Porém, mesmo sem os termogênicos Qualquer pessoa com disciplina Vai ter resultados sensacionais Disciplina é a palavra Tá? Agora falando de hormônios Os principais fatores que podem Que podem diminuir a produção hormonal De uma pessoa jovem E antecipar a decadência hormonal De uma pessoa com a idade um pouco avançada É a má alimentação É a má qualidade do sono E claro, né gente? O sedentarismo É um fator determinante para isso Por isso, aconselho você A procurar o seu profissional de educação física Procure o seu nutricionista Procure o seu médico Para obter uma vida muito mais longeva Tá bom? Um abraço a todo mundo